Música Eles foram os maiores financistas do mundo, incrivelmente ricos, incrivelmente poderosos e incrivelmente reservados. Da pobreza para a maior fortuna da Europa. Tudo o que eles tocavam transformava-se em ouro puro, quase literalmente. Seu dinheiro venceu guerras, salvou governos, construiu ferrovias e modelou a política mundial. Onde houvesse guerra, eles estavam lá. Onde houvesse grandes eventos sociais, eles estavam lá. Eles deram ao mundo os melhores vinhos, a mais fina arte e as mais suntuosas mansões. Maravilhosa coleção de tafeçarias, antiguidades, quadros. Por 200 anos, eles lutaram contra o sistema, o antissemitismo e vez por outra entre si. Não há família como a Rothschild. É uma família absolutamente única. Tal uma garrafa de Chateau Laquite Rothschild, sua história é apaixonante, complexa e simplesmente inesquecível. É a família Rothschild. Primavera de 1995. Um jovem de 25 anos descansava na sala de fumantes de uma firma financiadora. Conversando com outro fumante, Timothy Barraket, este lhe informou que lançaria um fundo hedge. Quando o jovem lhe solicitou emprego, Barraket hesitou até que ouviu seu nome. Tratava-se de Nat Rothschild, descendente de sétima geração da famosa família de banqueiros. Apesar de jovem e inexperiente, Nat ganhou o emprego. Nat começou a trabalhar desde cedo, especialmente como consultor. Ele viajava, desenvolvia negócios, levantava fundos. Nat não só conseguia dinheiro, como investia, demonstrando grande talento para aplicar em fundos de risco com altos lucros. Tornou-se um grande financista no mundo inteiro. Investia no lado arriscado dos países emergentes. Fez enormes investimentos na Rússia. Contratar o jovem Rothschild foi recompensador. O capital Árticos, seu recém-formado fundo hedge, logo atingiu os 14 bilhões de dólares, com crescimento de 30% ao ano. Todas as gerações Rothschild demonstraram talento financeiro e instinto aguçado. De fato, ele tem muito da família. Ousadia e sagacidade. Dizem que ele vai se revelar o mais rico de todos os parentes, além de reviver e expandir a fortuna da família. Se for verdade, será um epílogo de ouro na história da família que vem fascinando o mundo há mais de 200 anos. A história começou no triste, apertado e escuro gueto judeu da Frankfurt do século XVIII. Meyer Emschel Rothschild, a mulher Gottler Schnapper e dez filhos, cinco meninos e cinco meninas, formavam a típica família de judeus ortodoxos. Tinha uma vida bastante limitada. O gueto era fechado à noite, fechado no domingo e nos feriados cristãos. Os judeus eram proibidos de ter propriedades, deviam usar faixa amarela na roupa e pagavam impostos exporxantes. Excluídos de inúmeras profissões, sobreviver era difícil. Mas havia uma área aberta, o empréstimo, pois os cristãos eram proibidos pela igreja de cobrar juros. Os judeus, portanto, embora fossem impedidos de abrir lojas fora do gueto em que viviam, tinham, todavia, permissão para outras atividades, especialmente relativas a dinheiro, como câmbio e empréstimos. Aliás, frequentemente negados a competidores cristãos. Trocar moedas era extremamente necessário na Alemanha setecentista com centenas de municípios. Cada um tinha sua moeda corrente e Meyer Amschel possuía talento especial para esse comércio. Ele era bom para números. Não estamos falando de uma época em que todos levavam uma calculadora consigo. Meyer fazia os cálculos de cabeça. Ele começou a trabalhar com medalhas, moedas, antiguidades e curiosidades. De fato, Meyer tinha a especial habilidade de farejar oportunidades. Seu espírito empresarial era inato. Ele imaginou, corretamente, que o melhor modo de sair da pobreza era ser reconhecido por uma das famílias reais do Império Austro-Húngaro. E escolheu o príncipe mais rico, que, por sorte, morava perto dele. O príncipe William de Hesse fizer a fortuna alugando a ingleses seus soldados que lutavam como mercenários. Os hesseanos, como ficaram conhecidos, lutaram na América colonial. Meyer Amschel descobriu que William tinha uma paixão que poderia abrir as portas da corte. Colecionar moedas. Ele presenteou o príncipe com algumas moedas e ficou para jogar xadrez. Meyer só pretendia sair do anonimato, mas, aos poucos, desenvolveu uma relação amistosa. Foi um passo inteligente. O príncipe passou a confiar nele e permitiu-lhe investir dinheiro em seu nome. Deu-lhe cerca de 800 libras, uma soma considerável naqueles tempos. E, ao mesmo tempo, deu permissão a Rothschild para que se apresentasse a todos como agente do príncipe William. Os negócios floresceram e ele convocou a ajuda dos filhos homens. Amschel, Salomon, Nathan, James e Cal. Os rapazes visitavam clientes e as meninas ajudavam em casa. As filhas anotavam e distribuíam as tarefas. Também mantinham um registro dessas tarefas. Meyer exigia que todos seguissem sua filosofia de comércio. Primeiro, sempre pagar as contas em tempo. Nunca atrasar. Nunca fazer dívidas. Segundo, ser escrupulosamente honesto em todos os negócios. Honesto e transparente para que nunca houvesse nenhuma suspeita de trapaça, nem deslize, associada ao nome Rothschild. Em 1796, Meyer Amschel era um dos dez judeus mais ricos de Frankfurt. Mas o gueto era sufocante demais para o terceiro filho, Nathan. Nathan era de longe o que mais gostava de arriscar. Era o mais atirado, pronto a enfrentar o mundo. E na verdade, ele estava louco para deixar Frankfurt e abrir negócio próprio. Atarracado, ruivo e impaciente, o jovem viu sua chance na florescente Londres. Ele era estudioso e, com toda a certeza, tinha um objetivo estabelecido e tenacidade para alcançar a quilos a que se propusera. Mal arranhando o inglês, Nathan mudou-se para Manchester, centro da manufatura têxtil. Começou exportando roupas para o pai em Frankfurt e para o resto da Europa. Ele era extremamente esperto, tanto quanto metódico. Não tinha um hobby. Seu hobby era trabalhar. E trabalhava muitas horas por dia. Em suma, era ambicioso. Em 1806, ele consolidou a identidade inglesa casando-se com Hannah Cohen, filha de um próspero investidor judeu, e mudou-se para Londres. Com o respaldo do sogro, ele abriu uma casa bancária, a Rothschild e filhos. Não demorou muito e os irmãos passaram a tratá-lo como líder. Ele ia toda a manhã à Bolsa de Valores, onde ficava no mesmo lugar, de pé, diante de uma coluna. Mas seu mundo de rotina mudaria. Os avanços de um general baixinho e ambicioso jogariam a família Rothschild em um rodamuinho de extraordinário poder e riqueza. No início do século XIX, os negócios de Mayer Rothschild iam de vento em popa. O filho Nathan mudara-se para Londres, onde abrira uma filial de seu banco. Mas havia guerra no ar. No continente, o imperador Napoleão Bonaparte achava-se no centro de uma longa e difícil campanha militar. Tendo dominado boa parte da Europa, agora ele voltava aos olhos para a Inglaterra. Napoleão achava que o único modo de vencer a Inglaterra seria estrangulando a economia britânica. Sua ideia era instituir o que ele chamou de bloqueio continental, impedindo que quaisquer bens, mercadorias ou fundos que saíssem da Inglaterra chegassem à Europa. Os Rothschild, agora com membros da família estabelecidos nos dois lados do Canal da Mancha, viram ali uma oportunidade de ouro e deram início a uma enorme operação de contrabando. Nathan, na Inglaterra, orquestrava o processo. Ele criou barcos especiais, pequenos e ágeis, que cruzavam o Canal da Mancha. Os irmãos em Paris organizaram o que chamaram de Correio Juvenil. Rapazes a cavalo apanhavam rapidamente os artigos, levando-os a qualquer ponto da Europa. Esse correio, rápido e confiável, transportava outro artigo valioso, notícias dos dois lados. O que quer que acontecesse, em finanças ou política, os Rothschild eram os primeiros a saber. Eles entenderam que a informação valia dinheiro. Qualquer oscilação detectada podia ser realmente de grande importância para os negócios financeiros. As guerras napoleônicas trouxeram um benefício adicional para os Rothschild. O príncipe William de Haas, primeiro benfeitor da família em Frankfurt, estava fugindo dos franceses e queria que sua fortuna fosse aplicada com segurança. Ele disse a Nathan, use meu dinheiro como achar melhor. E essa única frase abriu imensas oportunidades para Nathan. Nathan aplicou o dinheiro de William em ações inglesas e solucionou o problema do príncipe, que queria ter acesso ao capital em qualquer ponto da Europa. O príncipe necessitava, e muitos aristocratas também, de banqueiros que lhe garantissem o saque da quantia que quisessem, no lugar onde estivessem. Em 1814, as tropas inglesas combatiam os soldados de Napoleão no continente. Mas havia um problema. O duque de Wellington, comandante britânico, estava com o cofre vazio. Sem dinheiro, a Inglaterra podia perder a guerra. Não há como deslocar um exército sem ter dinheiro. É preciso pagar o soldo. E as tropas eram dispendiosas. Como pagar o que elas gastavam? Através de bancos, como por exemplo, os que Rothschild havia estabelecido. Em 11 de janeiro de 1814, Nathan Rothschild foi encarregado de financiar o avanço de Wellington na Europa. Com a imensa fortuna particular da família, ele devia comprar francos franceses e vendê-los com juros ao governo inglês. Foi a grande virada da família. 20 anos antes, ela vivia em um gueto miserável. Agora, o destino da Europa achava-se em suas mãos. Fieis à sua marca registrada, os Rothschild confiavam apenas nos familiares para essa operação. O irmão menor de Nathan, James, foi enviado à França. Era um garoto, um adolescente. Foi até a França, a mando do pai, para esperar o dinheiro no porto e facilitar sua rápida transferência da França para a Espanha, onde Wellington se instalara. Assim, o dinheiro passou a afluir regularmente para Wellington, o que ajudou a virar a maré da guerra. Em 18 de junho de 1815, Napoleão foi derrotado na famosa Batalha de Waterloo. Um incidente logo após mostrou como era eficiente o correio dos Rothschild. Tão logo a Batalha de Waterloo foi vencida, Wellington mandou um mensageiro atravessar o canal e correr até Londres para informar o governo. Ele chegou 24 horas depois do agente de Rothschild, que viera com a mesma informação. As realizações da família durante as guerras napoleônicas elevaram-na a alturas inimagináveis em poder e riqueza. Também marcaram o início de um conceito novo em finanças. Antes, os governos tinham poucas opções para aumentar seu capital. Ou elevavam os impostos ou desvalorizavam a moeda. Nenhuma das opções era atraente. Os Rothschild abriram novo caminho. O governo podia obter empréstimos de entidades privadas e até de um indivíduo e emitir um título prometendo devolver o empréstimo com juros. Foi um passo importante na formação do moderno mercado de capitais. Mas nada disso foi suficiente para que os Rothschild fossem aceitos no sistema bancário europeu. Quando a França chamou investidores para ajudá-la a pagar os prejuízos, os Rothschild não foram incluídos. Era a família mais rica da Europa no final das guerras napoleônicas. Mas quando o Tratado de Paz foi assinado, os Rothschild foram desprezados. Para os banqueiros tradicionalistas, eles eram apenas oportunistas. Mas quando o Tratado de Paz foi assinado, eles eram apenas oportunistas. L'Evijos instagram. L'Evijos instagram. Mas quando o Tratado de Paz foi assinado, eles eram apenas oportunistas. Obrigado.